Eu comecei gravando com a câmera traseira, mas a qualidade é muito boa. E aí vocês vão ver o quão cara de acabada que eu tô. Então eu vou gravar com a da frente mesmo. Que aliás, não tá quebrada, tá gente? Eu esqueci de dar esse feedback pra vocês. Meu Deus, faz muito tempo. Eu falei aqui que eu achava que tinha quebrado minha câmera. Não, gente, tinha quebrado a película. Então menos mal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um MedVlog. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril. Nossa, amanhã é aniversário dos meus melhores amigos. Agora são mais ou menos nove e meia da noite. Hoje eu tive dia livre, não tive estágio, não tive plantão. O que me permitiu fazer várias coisas. Entre ela, descansar. Agora mais pra tarde, pra noite. Eu fui na academia. Fiz meu treino de corrida hoje na esteira. Porque aqui em Guarulhos tá chovendo, tá nublado. Depois voltei pra casa, tomei banho, levei o cabelo, fiz minha skincare. Agora eu vou tanto jantar quanto estudar. Não tô passando muito bem da barriga. Tive uns episódios de diarreia. Acho que ontem, ontem quarta-feira é isso. Eu tive plantão e levei aqueles lanchinhos que eu sempre levo de peito de peru com queijo Minas. Mas acho que o queijo tava estragado, então tive diarreia. Ou pensando bem, eu posso ter pego jeca dos meus pacientezinhos. Porque o tanto de criança que eu atendi com jeca, não é brincadeira. E dengue também, gente. Pelo amor de Deus, usem repelente. Eu comprei até um repelente pra eu deixar aqui em Guarulhos, que eu só tinha lá na casa da minha mãe. Porque eu costumo me expor em parques. Usem repelente. Porque foi o que mais atendi no pronto-socorro. Amanhã é meu último plantão de pronto-socorro nesse hospital. Eu não sei como vão ser os próximos estágios, os próximos rodízios de pediatria. Pode ser que eu volte a ficar no pronto-socorro, mas não mais nesse hospital. Confesso que já tô com saudade. Porque os rodízios de pediatria vão ser mais curtos. Só duas semanas em cada hospital. Os rodízios de óculos são cinco semanas. Então a gente começa a criar afinidade com o lugar, com o hospital, com a equipe e já tem que trocar. Mas ao mesmo tempo também acho que é o tempo ideal. Porque não dá pra gente se acomodar e nem enjoar, sabe? Nessas duas semanas eu aprendi muito, mas muito mesmo. Médicos desse hospital deram muita autonomia pra gente. Esse hospital não tem um preceptor fixo. Depende do médico que tá de plantão. Alguns médicos deram muita autonomia pra gente. Alguns outros não, mas poucos. E essa autonomia que me possibilitou aprender. Porque o tanto que eu atendi sozinha aí, ali na frente da mãe. Tava pensando, meu Deus, o que é que o filho ou a filha dela tem? Me fizeram aprender muito mais do que qualquer outra prova de faculdade. Vocês sabem que eu não tô focando 100% no internato. Eu tô focando mais na minha preparação pra residência mesmo. Então eu não tenho estudado pediatria, mas mesmo assim, só com o dia a dia do estágio eu consegui aprender muito sobre. Que me deixa muito feliz e já com saudade dos pacientezinhos. Atendi umas crianças muito fofas, muito carinhosas. Algumas mães, alguns pais chatos. Mas me colocando no lugar deles, eu também ficaria chata com meu filho, passando mal, com febre, vomitando, com diarreia, com dengue. Então a gente releva, sabe? Acho também que os poucos casos que eu atendi que foram muito especiais, marcantes também, eles sobressaem esses casos chatos. Isso que eu falei de aprender a frente da mãe é muito verdade. Eu sei que tem muita gente que tá no ciclo clínico que sofre. Ai, porque quando eu chegar no internato eu não vou saber nada. E calma, você vai saber. Você pode não ter ido tão bem quanto você queria nessa prova do ciclo clínico, mas isso não significa que você não sabe a matéria. Você vai ver, a mãe do paciente ou até o próprio paciente, se for uma criança maior, né, que já fala, vai começar a falar e aí já vai acender uma luzinha na sua cabeça. E se não acender, se for algum caso que não é do dia a dia, alguma doença que não é do dia a dia, calma, você também ainda não é um médico. Você é um interno que tá acompanhando o médico, que tá aprendendo. Então você vai pedir ajuda pra ele e mesmo se ele não souber, ele vai pedir alguns exames que vão chegar, vão ajudar a chegar no diagnóstico. Então calma, tem muita gente que tá no ciclo clínico, até no ciclo básico que já sofrem com isso, então pode ficar calma. Vou jantar agora, peraí, deixa eu parar a aula. Vou jantar bem pouquinho, bem pouca carne, bem pouco arroz. E sempre me perguntam se isso daqui não é alho no arroz, é porque seria muito alho, são amêndoas laminadas. Minha mãe começou a colocar amêndoas laminadas no arroz e eu comecei a colocar também. Uma delícia, junto com bastante salada. Da salada eu vou usar um pouquinho mais pra melhorar minha barriga. E eu queria, antes de dormir, assistir pelo menos essa aula aqui de esclerodermia pra continuar minha revisão zona da reumatologia. Já tô aí na terceira página, então bora lá. Tchau, tchau. 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 Bom dia, gente. Tchau, tchau. 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 Fim desse primeiro rodízio de pediatria. Gente, ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu vou ficar com saudade, porque eu sou assim, eu detesto despedidas. Fiquei muito feliz de ter passado aqui, aprendi muito e ao mesmo tempo aprendi tudo que eu podia aprender nessas duas semanas. Acho que foi o suficiente também, a partir de semana que vem a gente vai para um novo rodízio, ainda de pediatria, um novo estágio. Ainda dentro dessa rotação, né? E dizer tchau para esse conforto aqui da Uni9, eu provavelmente volto aqui, ou ainda esse ano, ou ano que vem. Porque tem outras especialidades aqui nesse hospital que os alunos da Uni9 rodam, não só pediatria, mas já despedi dos preceptores. Eles acabaram liberando a gente 10 minutinhos mais cedo, agora são 6h48. Bora então, não é nem para casa, bora direto para a academia, porque se eu for para casa eu não vou para a academia. Já deixei minha bolsa dentro do carro e... Depois de sextar, em casa, né? No meu apartamento, dormindo cedo ou tentando dormir cedo para o médico curso amanhã. Nossa, estava cansada também, viu? De acordar às 5h para vir para cá, estava cansada, mas também estava feliz com os dias livres. Meu próximo rodízio não vai ter dia livre, vai ser todos os dias. Mas aí não é plantão também, não é plantão de 12h, então equilibra, né? Cada rodízio tem o seu horário. Rodízio que é plantão, tem rodízio que é ambulatório, tem rodízio que é mais tranquilo, tem rodízio que é mais pesado. Esse rodízio aqui no Pimentas com certeza é mais pesado. E é isso, bora lá então, que o dia ainda não acabou. E é isso, bora lá então, que o dia ainda não acabou. Oi gente, hoje já é o dia seguinte, hoje é sábado, dia 13 de abril. Já estou aqui no médico curso, ontem eu cheguei tão cansada, mas tão cansada que eu não consegui nem gravar nada para vocês. A gente saiu do plantão às 7h até chegar na casa do Lincoln, que devia ser umas 8h30. Aí até eu deixei o André, saí ir para a academia, trocar de roupa, comecei a treinar às 9h. Eu literalmente fechei a academia, saí às 10h e minha academia fecha bem. Caí subentada, comei banho, jantei, dormi e acordei hoje de manhã às 6h para sair de casa às 7h. Tá no médico curso às 8h e as aulas começar às 9h. Antes de começar a aula, eu tenho gostado de fazer as questões pré-aula, vou mostrar para vocês. Eu não estava fazendo no começo do ano, mas eu comecei a fazer nesse momento que eu chego mais cedo e tem me ajudado pra caramba. Porque já me dá uns insights, sabe, sobre a aula. E eu acredito que não sejam questões de residência, sejam questões que os próprios professores preparam. Pra que a gente consiga já pensar em algumas coisas que eles vão dar em aula. E aí quando eles dão, parece que a nossa cabeça explode, sabe, tudo faz sentido. Então eu vou fazer questões pré-aula de hemato, a gente vai continuar a hematologia na parte de anemia. E qual que é a outra aula de hoje? Também vi. Ah, também é de cirurgia, ó. Preparo pré-operatório, risco cirúrgico e complicações de cirurgia. Então bora! E respondendo uma dúvida muito frequente de vocês, Ana, você usa mais o iPad ou o computador, o Macbook? Hoje em dia eu tenho usado muito mais o iPad, porque eu consigo transportar ele facilmente na minha bolsa, pros estágios, pro cursinho. Embora pras revisões eu use o computador pra fazer algum trabalho, eu gosto de usar o computador, o Macbook, pra fazer as minhas anotações nas aulas do Médicurso, eu gosto de fazer no iPad, à mão. Com a Apple Pencil eu uso o aplicativo do Page. Se vocês me pedirem muito, muito, muito aqui nos comentários, eu faço um vídeo ensinando. Assim como eu já vou fazer um vídeo ensinando a nova configuração de resumos que vocês me pediram no último vídeo, só peço pra que vocês tenham um pouco de paciência até eu sair de férias, pra eu poder gravar esses vídeos bem completos pra vocês. Então já se inscreve no canal, não esquece de avaliar esse vídeo aqui pra mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!